Vocês querendo que eu volte logo pra cá, né? Tô afim não. Vou fazer uma Casa da Barra em breve, que eu saio a fazer ano que vem. Porque aí eu filmo a galera, né? Tem bastante humor, é mais fácil. São 13 anos, né? Junto de alguém que se ama muito, que eu ainda amo demais. Confesso que não... Tô me dando esse tempo mesmo. Porque na internet tudo é tão rápido. Tudo se supera muito rápido. Todo mundo finge que não dói. E vai pra próxima, e vai pra próxima, vai pra próxima. Só que dói pra caralho. E aí, quando eu estiver pronto pra voltar com tudo, eu vou voltar com tudo. Mas agora eu quero que doa. E quando eu falo que eu quero que doa, não é porque eu sou sadomasoquista a esse nível, não. Eu quero sentir, sabe? Eu quero ficar colocando agora trabalho e fazendo os outros rirem. Com o meu coração pequenininho. Esse último ano, muita coisa aconteceu na minha vida. Vocês acompanharam tudo. E eu, como sempre, alguém forte. Empurrando trabalho e gravações e gravações em cima de tudo. E dessa vez não. Dessa vez, quem me ama vai me esperar e me ver 100%. Agora eu tô sofrendo, normal. Tipo assim, um sofrimento... Meio. Sem culpa de ninguém, sem nada, sabe? Tipo... 13 anos, né, velho? É muito tempo. Então, tenha paciência. Aí, por outro lado, que eu... Quando eu diga a Lucas... Não, vá ser feliz. Vá viver tudo que você não viveu. Até porque ele merece demais. Dentro de mim, eu fico... Puta que pariu. Só eu comia. E aí, eu fico do lado de cá. Se o meu direct aqui é lotado de gente. Dizendo, é a minha vez. Tudo doido, né? Jurando que eu vou casar com alguém agora. Para ganhar fama. Ganhar... Ganhar tudo que se ganha quando casa com alguém. Graças a Deus, bem sucedido. Podem tirar o cavalinho da chuva, viu? Vão pastar, hein? Na puta que pariu. Porque nada que... Quem vim é, meu irmão, agora... Primeiro que não vai ter nunca o amor que o Lucas... Que eu tenho por ele. Mesmo nos meus erros, nas minhas coisas. Porque eu sou uma bicha machista, né? Tô melhorando, tô desconstruindo, mas... É isso. Eu sou ciente das minhas falhas. Porque eu não tenho só falhas. Eu tenho muitas qualidades também. Eu tô no meu canto... Sem incomodar ninguém. Inclusive o Lucas. Justamente porque... É isso. Quando você tem consciência, sabe? Quando você... Mas é mesmo, é difícil. É um menino bem cuidado. Cervadinho, sabe? A pele muito macia. Gostava de tomar banho. Sempre chego, uso, ouvia louvor de manhã. Todos os dias ouvia louvor. Ia dormir rezando. É isso. Ah, meu amor. Não. Tudo que é... Deus bota umas coisas perfeitas na nossa vida. A gente não dá valor. Faz o quê? Perde. Tomei no cu. E eu não quero conselho de ninguém, não, tá? Tô aqui... Desabafando, assim. Mas é um desabafo... Sem ser desabafo. Outra coisa que atrapalhou muito, também, assim... Quando a gente não era exposto... Meu Deus. Era muito... Massa, sabe? Mas aí nos casamentos... Era entre a gente... Milhões de pessoas que gostavam... Que nos amavam... Que nos amam... E mandam muito amor. E um bando de maluco... De maluca... Que opinavam 24 horas por dia... E atacavam as pessoas 24 horas por dia... E nos afastavam das pessoas... E fazia... Tinha momentos que fazia a gente... Mesmo que a gente madura... Ou que a gente seja... Acabava fazendo a gente competir... Um com o outro... Mesmo quando a gente não competia... Pelo contrário... Quando a gente só se apoiava... Sabe? A fama, o dinheiro... Tudo isso... Faz isso também. Faz você... Afastar. E eu, como sempre... O mais julgado de... Sem vitimismo, Carlinhos... Porque você é uma cobra também. Não uma cobra. Pé sonhenta. Mas... Não é flor que se chegue. Mas também não é um miserável. Eu sou muito sincero. Eu sou muito honesto. Eu... Eu me mostro, sabe? Pra todo mundo. E não seria assim no meu relacionamento. Lucas me conhecia como ninguém. Mas é isso. A minha maior preocupação é que... E se comeria ele. Outra coisa que é muito insuportável na nossa relação... É que tipo, a gente sempre se apoiou muito, né? Muito. E eu cobrava muito assim dele. Ei, bora, bora. Isso aqui o outro. A roupa, o look. Sabe? Bora. Seja mais malicioso. E aí... E ficavam botando na cabeça do menino. Você é a sombra do Carlinhos. Você tem que ser... Você tem que... Você não é só o marido do Carlinhos Maia. Umas coisas assim tão idiotas. Sabe? Tão... Tão idiota. Que isso acaba entrando no coração da gente. E faz a gente se diminuir. Quando na verdade a gente tem que se orgulhar um do outro. A única diferença... É porque eu apareci primeiro na internet. Porque, graças a Deus, meu negócio bombou primeiro. Só. E as pessoas me conheceram primeiro. Só por isso. Mas, sabe? Aí parecia que isso era uma coisa negativa. E não é. É uma coisa de se orgulhar. Aí deixa eu... Aí pro outro lado eu fico. E aí? Se ele chamar outra pessoa de preto? Eu... Como é que eu vou reagir? Eu vou dar um murro na cara da outra pessoa. Não, não pode bater em ninguém. Aí o que é que eu tenho feito nesses dias? Fico deitado. Levanto. Faço alguma reunião. Tenho uma reunião do Girabank também agora aqui. Por isso que eu vim. Pra organizar muita coisa do Girabank. Que tem esse evento da revista Forbes, né? Que é importante. Pra aparecer. Passar a imagem de poderoso. Pra honra nenhuma. Aí tem... Vou... Teletônica. Uma causa importante. Mas tô meio cansado, sabe? Não... Depressivo, pra mim. Cansado com... Como se minha vida... Esse... Muito grato a tudo, meu Deus. Não é reclamando de jeito nenhum. Pior já foi, mas... Como se eu... Fosse um personagem das histórias dos outros, sabe? Agora, a pior parte, quando você termina com alguém de muito tempo... A pior parte mesmo, sabe qual é? É na hora de dormir. Porque o dia você fica de boa, mas na hora de dormir, macho... Porque aí não tem aquele cheiro que você já conhece daquela pessoa... Não tem... Não tem... O abraço... Quentinho... Quentinho... Não tem... A respiração... Que ele nem roncava, o menino nem ronca. Onde é que eu vou achar um outro cara que não ronca? Eu vou achar. E aquela bunda... A bunda que... A bunda... Ai, meu Deus, eu tenho medo que comam e... Ah, mas sobe só os ossos depois. Mas ao mesmo tempo ele sabe que eu sou um... Um excelente... Bom... Ele não vai me esquecer tão fácil, né? Às vezes vai, tem que ir aquariando. Coisa maluca, né? Essa relação que a gente tem há tantos anos. Faço nem ideia. Quem vocês... Muitos eu conheço. Mas muitos eu não... A gente vai morrer e não vai se ver, né? Mas estamos aqui. Vocês mandam amor... Às vezes brigam comigo... Às vezes brigam comigo... Falam coisas ruins... Eu mando tomar no cu... No direct e bloqueio... Aí depois ficam com... Remosso lá e desbloqueio tudinho... Uma relação de... Família, né? Vocês se acostumaram comigo... E eu com vocês. Por isso que eu quis ter esse papo super sincero agora, sabe? Não vou ficar fazendo... Não vou ficar fazendo... O amadurecido, fingido, não. Sabe? Aí muitos ficam querendo saber o motivo... Ah, o motivo da separação... Só se importam em saber com o que destruiu, né? Só que nenhum motivo é mais forte do que... Treze anos de muita história boa... De muita... Aventura... De muito beijo... De muito tesão... De muito choro... Sabe? De muita queda... De muito levantar... Sabe? Ele veio dois tapas na cara dele... Pá, pá! Uma vez... Eu fiquei excitado... Porque ele é baixinho... Mas ele tem muita força, tá? Que loucura, né? Mas pra quem tá pensando que é marketing... Não, não é marketing... Olhando aqui nos meus olhos, ó... Do fundo do meu coração... Não é marketing... De jeito nenhum... Nem a gente terminaria um com o outro... Pro outro ir pra reality... Não... Até porque o único reality... Que eu sempre disse a ele... Lucas, não vá... Era a fazenda... Porque ele tava começando a carreira dele... E lá é um lugar onde as pessoas... Brigam muito, né? Vão muito baixo... Jogam muito baixo... Então eu sempre tive medo de... De querem destruir... Transformar ele numa coisa que ele não é... Então ele vai ser um grande apresentador de televisão... Entendeu? Ah, isso... Não especule nada do tipo, não... Bom... Chega... Então obrigado pelo apoio... A minha e a ele... Quando der eu volto com tudo aqui... Tá? Paciência comigo... Por favor... Certo? Amo vocês... E os filhos? Porque eu já tô entrando numa... Trinta e um aninhos... Eu não suportava a criança... Meio longe... Mas aí... Trinta e um aninhos... Aí você começa a olhar... A filha do amigo... Aí você... Aí eu me pego... E agora eu vim dar pra cá no avião... Aí uma criança tava sorrindo pra mim, né? Aí eu me peguei sorrindo pra criança... Sabe? O coração já... Aí quando tudo que aparece aqui de criança... Você já... Começa a olhar... Mas antes eu não olhava... Eu passava... Então imagina a confusão que não tá na minha cabeça, né? Ai... Me contem... As relações de vocês... Se vocês já... Teve um término assim... De um casamento longo... De um namoro... Ou foi recente... Como é que você lidou... Como é que... Você superou... Vamos trocar essa figurinha aqui...